Você ainda acompanha a seleção, tipo, torcendo e tal, assim, direto? É lógico. Como é que você acha que a gente tá pra ano que vem? Cara, eu acho que a gente vai ser competitivo. É? É. Eu acho que a gente tá bem e a gente vai ser competitivo. Ganhar, eu não sei. Não dá pra saber. Já tivemos seleções melhores? Já. A sua, por exemplo? Acho que ganhou. Todas foram melhores. Mas que ganham sempre são melhores, né? É um fato. Mas, pô, eu vejo... Eu vejo um futebol bem competitivo. Com jogadores, pô, o Neymar é um cracaço. O Neymar é um cracaço de bola. E aí as pessoas entram na vida pessoal dele pra arrumar algum defeito na bola dele, né? É, sim. Porque isola a vida pessoal dele. E falamos só de futebol. Quem é que vai falar que o Neymar não joga bem? Não joga, não é um cracaço. Eu acho que não tem um corajoso pra dizer que ele não é um craque. Mas, eu acho assim, as pessoas também condicionam muito o fato só de... Pô, ganhou a Copa, não ganhou. Ah, sei lá. Se não ganhar a Copa do Mundo não é... É... Aquela... Como é que é o ditado da... Aquela coisa toda, né? É, porque o brasileiro quer ver o cara que... Quer ganhar, o brasileiro quer ganhar. Ninguém quer ser vice da Libertadores. Não, não. Pô, tipo, o Zico não ganhou a Copa do Mundo, mas... É incontestável que foi um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, pelo amor de Deus. Quem é que vai falar que o Zico não foi um craque de bola? É que, assim, 94, 98, 2002, a gente foi três finais, né? Em três Copas seguidas. E aí, já fazem 20 anos, né? Desde 2002. E a gente que viveu essa geração... Porque, hoje em dia, os mais jovens não têm essa visão da sessão brasileira tão vitoriosa como a gente tinha, sabe? Por isso que, assim, é difícil pra mim, admitir o Brasil jogar mal, pelo que a gente já viu no passado, né? Só que a gente ficou pra trás, né, cara? A gente só toma pausa europeu o tempo todo, cara. Cara, isso é um dado importante da gente discutir. Porque, se você for analisar o futebol brasileiro e o futebol europeu, o futebol europeu evoluiu muito, cara. Muito, muito mais que a gente... Muito. A velocidade dos caras, a técnica dos caras... O físico, tudo, né? Os caras estão jogando fino, cara. Sim. Estão jogando fino. E eles são grandes. E se fecham ali neles mesmo. E eles jogam eles contra eles. E eles vão evoluindo entre eles e tal. Tem essa competição também, né? Que faz todo mundo crescer, né? Aqui é Brasil e Peru, tudo. Venezuela, Bolívia. Não, apesar de que... Nós temos muitos jogadores na Europa, né, cara? Sim, sim. Poderia ser um contra-argumento. É aquela questão que a gente estava falando. É o sistema. O sistema de como é feito o futebol é superior do sistema de como é feito aqui. E aí traduz, né? Em resultado. Tem muito de metodologia também, de trabalho. Eu acho que o Brasil vai evoluir muito também nos próximos anos com os cursos de treinadores obrigatórios de CBF. Que até outro dia não tinha, né? Que até outro dia não tinha. Vai subir muito o nível, né? Dos treinadores, da categoria de base, com metodologia nova, com treinamentos específicos. Cara, eu acho que a gente parou, né? Há muito tempo parado. Mas que eu acho que a gente está aí tendo alguns sinais de que a gente pode voltar a crescer, né? Mas isso leva tempo, né? Por enquanto, por enquanto os europeus estão... Para mim são favoritos para ganhar o Copa. Sim. Que time? Você teria um time assim? Dois, três? Você acha que tem mais chance? Eu diria a Alemanha e França. E a França a gente tem uma dificuldade de ganhar deles, né? Brincadeira, França, né? Meu Deus. Eu tive. Eu tinha um ódio dos Zidanias. Você não está ligado. Mas depois de ver ele jogando no Real Madrid, ele fala, cara, esse cara é uma coisa de... É genial. Não, eu não tive raiva dele, não. Ah, não tive raiva, Ronaldo. Cara, eu sou atleta, cara. Mas você está amigo dele depois, né? Eu cresci aprendendo o que é ganhar e perder. E isso tem que ser saudável, cara. É que o teu ganhar e o teu perder é tipo uma escala muito grande. Não é perder o Carioca. É que o brasileiro... O brasileiro, no geral, ele adora uma teoria de conspiração. Claro. Isso daí é uma... Pô, mil coisas, né? De teoria de conspiração. Agora veio de vacina na minha cabeça, mas... Puta merda. Não tem nada a ver, mas eu quero lembrar de 98, por exemplo. Pô, quando nós perdemos para a França. Cara, eu fui depois na CPI do futebol. E a primeira pergunta que eu respondi lá, e deve ter isso no YouTube, foi... Quem é que deveria ter marcado Zidane nos canteiros? Não acredito nisso, cara. Aí, cara, porra, eu não lembro, mas quem deveria não marcou bem. Claramente não marcou bem, né? Foi horrível, né, cara? Foi horrível. Caraca, Brasil, né? Palhaçada, né? Falaram que nós vendemos a Copa, a Copa para o governo da França, a Nike fez não sei o quê com a Adidas. Mas as teorias de conspiração são uma das coisas mais loucas. E não fica só no âmbito do torcedor, não. Vai para a imprensa, vai para a TV, vai para uma CPI. Olha o absurdo, mano. É, não, o Brasil é louco, né, cara? Cara, tira toda a nossa credibilidade, né, mano? Pô, estou ali, eu sou vendido. O que é isso? O que é que tu está me chamando de quê, cara? E, mano, que moral que os caras têm, os políticos, para chamar alguém para questionar. E não vai, não. Porque se tu não for, aí que vem todo mundo lá em cima, mano. Aí fala, ah, isso aí aconteceu, não está querendo falar. O brasileiro gosta muito, muito da teoria da conspiração, cara. Cada dia mais, eu acho, né?